Estamos de volta com o quadro Você é um Sucesso em Debate. E hoje vamos avaliar essas manifestações populares que aconteceram neste domingo por todo o Brasil. E conosco está o economista José de Lima Pereira, que é economista da ASSIS, da FIT, também do Centro Avançado de Estudos Amazônicos, é economista e pesquisador, né Lima? Isso. E também a presença do Emmanuel Júlio, que é tradicional aqui na nossa bancada. Boa noite para vocês, sejam bem-vindos aqui no programa. Boa noite. Duas manifestações se realizaram, uma na sexta-feira, já com foco bem definido, né? O PT levantou essa bandeira, chamou a CUT, o sindicato. E no domingo tivemos uma outra manifestação mais espontânea, né? A que foi realizada no domingo, ela foi totalmente espontânea. Agora a que foi realizada antes, a meu ver, ela teve cunho totalmente político. O que levou o povo às ruas, professor, do ponto de vista econômico, na sua opinião? Bem, tem uma série de variáveis. Primeiro, nós tivemos a moeda, a nossa moeda desvalorizada em 30%. Então, isso já automaticamente afetou o próprio café da manhã. No momento em que nós temos 52% do trigo, dependemos ainda da importação do trigo em 52% de sua totalidade, isso automaticamente elevou o preço do trigo aqui no Brasil e que provocou a inflação a partir do café da manhã. Por outro lado, nós tivemos em que, pese o preço do petróleo ter baixado de 102 dólares o barril para 52% no mercado internacional, então nós deveríamos ter uma queda no preço da gasolina, no preço do diesel e de outros derivados do petróleo. Muito pelo contrário, em razão de um acerto tributário pela presidente Dilma, alterando a CID, uma contribuição do petróleo do governo federal, e também o PIS, dobrando a taxa de PIS e a de contribuição social, além da COFIS, isso automaticamente elevou o preço dos combustíveis, que provocou também o caminhoneiraço, que também imediatamente reverteu a uma crise de desabastecimento. Ora, se o transporte é um termômetro da economia, porque nada, principalmente em grandes centros produtores, onde não tem a navegação como nós aqui na Amazônia, mas para lá, principalmente para o Sul e Sudeste e o Centro-Oeste, que se depende exclusivamente de rodovias, e com o preço lá em cima, os preços dos fretes não puderam ser alterados, e nem tão pouco mercado para isso, automaticamente nós ficamos numa crise total, ou quase que total, de desabastecimento, que veio elevar os preços, provocando também inflação. Agora, a parte disso estão também os desinvestimentos, ou seja, corte dos gastos públicos, e principalmente para investimentos em educação. Então, é a crise do FIES. Então, para quem tinha, como o governo oferecia, 100% de FIES, e as universidades, principalmente as privadas, também iam na mesma direção, e estão até hoje na mesma direção, algumas delas, inclusive, deixando de cobrar taxa de matrícula, esperando com que o FIES, o contrato de FIES seja renovado, porque elas comecem a receber parte de sua receita. Por outro lado, nós tivemos também um corte nos investimentos do principal banco de fomento, que é o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, um corte nos investimentos para o setor privado. Logicamente, quando a ponta, que é o consumo, se mantém inalterada, e quando aqui nessa outra ponta temos a produção em declínio, automaticamente isso vai desabastecer o mercado e vai também provocar inflação, aí a equipe do governo acabou por determinar, ou melhor, por decidir por uma outra política monetária, que é a alteração da taxa de juros para cima. Ou seja, inibir o consumo lá na ponta, através do aumento da taxa de juros. Tudo isso ocasionou esse sentimento de revolta, porque nós estamos pagando o preço. Existem outros fatores, Emmanuel Júlio, nessa avaliação, nessa motivação que levou o povo às ruas? Nós tiramos por base Santarém. Santarém, desde dezembro, o comércio mesmo disse aqui, a Associação Empresarial falou, o CIN de Lojas falou que teria sido esse um dos piores finais de ano dos últimos anos. Então, a situação, quando chega no bolso, nós temos que estar vivenciando essa situação. Então, de lá para cá, de dezembro para cá, a queixa no comércio foi a mesma coisa. Quando isso acontece, você imagina para os centros mais adiantados, como o Rio, São Paulo, Sul e Sudeste, onde a força da produção no país se concentra. Então, ficou muito claro, acumulado a várias situações de corrupção, a situação chegou num ponto insustentável. A Petrobras é o ícone dessa coisa. É o ícone, mas dizem até que tem coisa pior do BNDES, por exemplo. A corrupção já faz parte da cultura brasileira. A gente abomina, mas é verdade. Machado de Assis falava isso no início da República. A situação é vexatória naquela época, no Rio de Janeiro, onde a capital federal era assediada. E isso se consuma com a instalação de verdadeiras quadrilhas na máquina pública. E para nós, ficou muito evidente isso, tem saltado aos olhos a questão da corrupção. E a manifestação, ela chegou num momento que a população já não aguentava mais. Quem apostava que a população não ia, não sairia às ruas, se enganou redondamente. Eu, por exemplo, fui um que me enganei, porque eu imaginava que aconteceriam os saques, os incêndios, a violência de outras situações de dois anos atrás, por exemplo, quando a iniciativa privada dos grandes centros sofreram um ataque de vândalos. Eu imaginava que isso fosse acontecer. Mas agora não. Dessa última ocasião, o que se viu foi uma organização de forças, do seio da população, foi um clamor muito grande da população, de querer que algo de diferente aconteça. Essa coisa espontânea, dá para perceber que não tinha uma pauta pelas faixas organizadas, não existia uma coesão. Por exemplo, uma faixa que me chamou a atenção, que dizia assim, queremos somente o Ministério Público e a Polícia Federal. Quer dizer, é uma coisa de quem não tem uma formação política. Tinha uma que dizia assim, queremos a volta dos militares. Mas era uma coisa ou outra, né? Quer dizer, não dá para perceber que não era aquele movimento articulado. Sim, sim. A conotação foi mais, do ponto de vista econômico, ela não teve assim, foi bem uma manifestação, é bem coisa. Agora, do ponto de vista político, que aconteceram essas situações, pedido da volta dos militares e outras situações, que ferem totalmente os princípios das clausas pétreas da Constituição Federal. Você acha que, por exemplo, a presidente Dilma, durante a campanha, ela fez muitas promessas que não estão sendo cumpridas. Isso também pesou, professor? É, pesou. Porque política econômica é uma situação de... que pode... que tem medidas que têm que ser tomadas imediatamente, medidas que não podem ser... que não podem ser postergadas e medidas que podem vir no decorrer do tempo. Mas, ao meu ver, tudo aquilo que ela disse que não ia fazer, exatamente fez o contrário. Agora, Emmanuel Júlio, o pessoal falou muito de coxinha. Dizendo, né, o pessoal favorável ao governo da Dilma, dizer que era uma manifestação dos coxinhas. Nós poderíamos dizer que esse protesto é da velha classe média? Ou seja, não é dessa nova classe C emergente? Debateu-se muito sobre isso, Paulo. Porque, na verdade, não estava lá somente a elite, como o ministro falou, que seria a base, né, a se fazer representar. O que aconteceu foi o descontentamento de todos os níveis, colocando por terra esse princípio de que somente a elite estaria descontente com o governo. O que se viu, foram as várias classes sociais ali se manifestando, colocando para fora a sua insatisfação. O ministro, na avaliação, professor Lima, disse que eram os eleitores do Aécio Neves. Mas o que se percebe é que, pelas pesquisas dos institutos, a presidenta Dilma está com a... Rejeição em alta. Rejeição muito grande, né. Está muito embaixo o nível de popularidade da presidenta Dilma. Acho que até mesmo, quem votou na Dilma está questionando, né, por esse fator econômico. Isso. Quando ela assumiu o governo, ela teve uma popularidade de 63%, e agora caiu para 22%. Então, isso significa dizer, levando em consideração uma correlação econométrica nesse aspecto, né, falando com a correlação matemática, a gente percebe claramente, quando você tem 66%, então, que você tem um índice de aprovação, e que você teve 51% dos votos, é que você já pega esse outro cenário, e com uma margem de 23%, 22% de aceitação, então, aí caiu por terra toda aquela popularidade que se tinha de 60 e poucos por cento, caiu. Então, significa dizer que aqueles 54 milhões de votos... Não estão... Os eleitores não estão com dente. Então, isso é um momento, é um momento de... para se pensar imediatamente. Mas, assim, Paulo, o que eu acho, assim, que nesse momento, na minha maneira de ver, o que tem pesado muito contra o governo é a questão da corrupção, né, porque desde o Lula, no momento que ele era presidente da República, era comum ele dizer que não tinha conhecimento, que não estava vendo, que não viu. As pessoas acabavam o isentando. Só que hoje, a situação é muito diferente, né, porque as somas são estratosféricas, são bilionárias, e nós viramos motivo de chacota, nós viramos motivo de piada no contexto mundial, né, quer dizer, isso acontece muito acentuadamente em países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento, e o Brasil já está ganhando aquele status de país pujante, uma economia que acendia, que já concorria com a China, com a Índia, e nós damos, assim, uma... nós rolamos ladeira abaixo no conceito da mídia internacional, da economia mundial, né, eu vejo, assim, que nós... a corrupção tem sido para nós um peso muito grande de ter que aguentar essa situação. Acho que essas duas coisas, né, o desnivelamento econômico e a falta de equilíbrio econômico, na verdade, e essa questão da corrupção, né, são os dois grandes fatores. Estamos no quadro, você, um sucesso em debate, avaliando essas manifestações que ocorreram neste domingo. Daqui a pouco, nós vamos falar sobre impeachment. É legítimo ou é golpe? Não saia daí. Daqui a pouco a gente retorna.